11 horas e 20 minutinhos, estamos de volta com o programa da comunidade e junto com esse retorno estamos também trazendo para você mais uma edição do quadro Saúde Nota 10. Saúde Nota 10, oferecimento Vick Vaporub, alívio da tosse, congestão nasal e mal estar em 5 minutos. E hoje nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios a doula Alice Pérez Souto, ela é doula e educadora perinatal, além de ser formanda em enfermagem, né Alice? E também está fazendo o curso, já fez o curso de doula e está fazendo especialização em obstetrícia. Isso, isso mesmo. Como foi que começou essa paixão toda por obstetrícia, por nascimento, por esse cuidado com as mães? Isso começou dentro da universidade, né? Eu sou da Universidade do Estado do Amazonas e entrei, através do professor Gabriel, num curso que tinha de preparação para o parto natural lá dentro da instituição. E acabei me apaixonando, me envolvendo cada vez mais, fiz o curso de doula e aí só aprofundando. E é importante essa informação, porque eu estava conversando agora com a Alice e estava vendo aqui as duas filhas dela, que está aqui uma coletiva aqui, né? Pegando aqui a entrevista dela. E eu perguntei, mas as tuas duas filhas foram filhas de parto normal? E ela disse, não, eu tive parto cesárea, mas foi por indicação do médico, não tinha ainda esse conhecimento, não tinha essa paixão toda. O que você tem para dizer para as mães que estão em casa e que ainda tem dúvida se vai ter ou não parto normal? Ah, então... Rapidinho, rapidinho, corta aí para o Sidomir, que está mostrando as duas filhotas da Alice. Dá um oi! Dá um oi para casa! Como é que é o nome delas? É a Thaís e a Fernanda. Thaís e a Fernanda. Quem é a Thaís? Oi, Thaís! E a Fernanda? Oi, Fernanda, tudo bom? Pronto, mostradas, aparecidas, já. Pode falar. Então, o que eu digo, sempre falo, né? Tanto para as minhas pacientes quanto para as gestantes que eu encontro, pelo meio do caminho, assim, eu sempre falo, procurem se informar, procurem sempre entender como se dá o processo da gestação, as diferenças dos tipos de parto e também procurar, principalmente, entender o seu momento. Cada gestante tem uma especificação, cada gestante tem a sua identidade, né? E aí, isso é que vai determinar, no final das contas, o tipo de parto. A gente está trazendo a linha hoje aqui para conversar sobre o curso que começa hoje, sobre esse trabalho, que está acontecendo no auditório de uma maternidade que fica, de um hospital e maternidade que fica ali na Avenida Constantino Nery, que é esse que você está vendo aí no seu vídeo. Começa hoje, 14 de janeiro, curso teórico prático, apostila digital fundamentada nas recomendações da Organização Mundial de Saúde e na medicina baseada em evidências. Por que eu faço questão de ler isso? Porque é para você saber que isso tudo é um estudo científico. Doula não é uma situação de, ah, inventaram doula agora, não. Doula tem todo um trabalho, toda uma preparação para poder... Exatamente. As doulas, na verdade, elas vêm desde o começo, né? Desde o início do mundo lá, do começo, do nascimento. Sempre houve as mulheres que acompanharam as outras durante o trabalho de parto. E é uma profissão que hoje já está retornando com mais visibilidade, mas que sempre houve, sempre existiu. E como é que vai ser esse curso? Então, curso... Ele é aberto ao público? É aberto ao público, direcionado para gestantes que buscam preparação para o parto natural com indicação, né? Claro. E também direcionado para pessoas com maiores de 18 anos que se interessem por essa atividade, que se interessam, ou seja, por uma prima, uma mãe, um irmão, alguém que esteja gestante que queira acompanhar. E acaba que vira uma ocupação, uma profissão, né? Olha só, eu quero mandar um abraço, aproveitar aqui essa oportunidade para mandar um abraço para a Aline Campos, que é uma... na realidade, ela é irmã de uma grande amiga minha, a Adele. E a Aline acabou virando minha amiga também por meio da Adele, que fez uma dedicatória linda para a doula dela. Uma doula acompanhou a Aline durante todos os nove meses e ela disse que foi primordial na hora do parto. E ela falou assim, eu nunca vi tanta força numa mão tão pequena, porque eu espremia a mão dela com tanto vigor, porque eu estava com medo, estava com dor. Ela disse que vomitou, mas que a presença da doula foi, assim, imprescindível para que ela pudesse conseguir ter o filho dela, o Luquinhas, ali, dentro do quarto, com toda tranquilidade, só ela e o marido e a doula presente ali com essa paz e tudo. Então, doula é isso, acho que doula é segurança. É, exatamente. Por conceito, a doula é a mulher que serve, né? É a mulher que está sempre à disposição da gestante, que torna, a função dela é tornar aquela experiência o mais prazerosa possível. Aproximar a mulher e o marido, a pessoa que estiver presente junto com a gestante na hora do trabalho de parto. Porque não precisa ser o marido, porque tem mulher que é independente mesmo, não tem problema. Pode ser qualquer pessoa que ela escolha, porque não adianta a gente chegar e falar, não vai ser fulano, vai ser ciclano. Na hora o marido fica nervoso, não vai, desmaia, acaba dando mais trabalho do que a gestante, entendeu? Como é que vai ser quem quiser participar do curso? É só aparecer, tem que ligar, tem que se inscrever em algum site? Como é que funciona? Então, pra quem quiser participar do curso, sejam maiores de 18 anos e podem comparecer diretamente ao local do curso, lá na Constantino Nery. Horas? E às 18h30, já que o curso começa às 19h. Então, a gente precisa de um tempinho antes pra poder fazer a inscrição e pra adiantar a questão da certificação no final. Então, tem que ser feita a inscrição. Então, peço que chegue um pouquinho antes pra poder adiantar a situação. Telefone, qual é o telefone pra contato? Então, o telefone é o 8228-3155, que é o meu próprio telefone, você pode entrar em contato e tirar qualquer dúvida com relação a ele. São 60 vagas, é importante que você que tem interesse ligue o mais rápido possível, tá com o marido dela, o celular dela agora, tá lá com ele, né? Tá, já tá recebendo ligação neste exato momento, é importante ter essa participação. E eu quero, porque eu tô com uma dúvida aqui, tá ligando, tem muita gente ligando pra tirar dúvidas, e tem uma pessoa aqui no meu ouvido, aqui perguntando, tirando as dúvidas dele também, que eu não vou dizer que é o Ivan, mas vamos lá. Ele quer saber se só mulher participa desse curso, se homem também pode participar. Não, não é só mulher, homem também. No caso das gestantes que procuram a preparação pro parto natural, elas podem levar o marido pra que acompanhe, entendam também o processo, e existem também doulas homem. É mesmo, né? Homens também podem participar e podem ter, sim, uma ocupação como doulas. Mas tem alguém formado, sim? Sim, tem. Na minha turma, eu sou da segunda turma da escola de doulas da OEA, e na minha turma tinha homem. Que interessante, né? São homens geralmente com um pouquinho mais de sensibilidade do que alguns outros, né? Mas que entendem um pouquinho, buscam entender, mas existem homens também. Aí o Ivan fez essa pergunta aqui pra mim, se só homem que podia participar, se só mulher que podia ser dolo. E agora ele tá me passando aqui uma informação de que na casa dele foram sete filhos, seis filhos foram tidos em casa, olha só que legal, né? Olha só que informação legal. Seis filhos foram tidos em casa e o pai dele acompanhou tudo. Ele também nasceu em casa, coitado, deu um trabalho, porque o Ivan, assim, sabe? É muito inteligente, tem uma cabeça enorme, deu um trabalho enorme pra mãe dele. Depois soltou catolinha embaixo, depois a gente conta. Enfim, nasceu em casa e tudo, e o pai lá acompanhando. Como é importante a diferença do pai, né? Então o pai já deveria ser um dolo, né? Uma dola que estava lá presente, dando força e fazendo o papel da dola. Estava lá e não sabia. Estava exercendo a atividade e não sabia. Muito legal. Qual é a diferença entre parteira e dola? Então, a dola, ela não é capacitada para realizar o parto. Ela está ali para assistir e dar um suporte emocional contínuo para a gestante que está em trabalho de parto, né? Então ela está ali para ajudar no que for necessário, no desenrolar do trabalho de parto. Mas quem assiste ao parto, ou a enfermeira obstetra, ou o médico obstetra, ou obstetriz, ou a parteira entra no hospital lá, né? No caso, também que a gente trabalha com as parteiras tradicionais em comunidades ribeirinhas. Ainda existe a figura da parteira. Ainda existe. Então, a Organização Mundial de Saúde é tirar essa figura da parteira, do atendimento, da gestante? Tem algumas vertentes. Alguns projetos trazem que é importante que a parteira, em lugares que não tem um médico, a figura do médico ou enfermeiro, ela é importante, mas desde que seja profissional, né? Que tenha cursos para que tenha uma assistência de qualidade e segura. Porque a principal função dessas profissionais envolvidos é a segurança do paciente. Não vai entrar desespero na hora e falar, meu Deus, não chora, não chora também. Aí acabou com tudo. É verdade. Mas é justamente para evitar que entre um desespero total, um colapso na assistência, é que é necessário. Tanto a doula seja uma doula formada dentro de uma escola, que faça o curso para entender toda a situação, quanto a pessoa que está assistindo ao parto. Muito show. Agora olha ali na 1 e faz o convite de novo para todas as doulas, ou pretensas doulas, ou mamães que queiram aí fazer essa participação nesse curso. Vai lá, Alice, é contigo. Então, para qualquer pessoa que queira entender um pouco mais desse universo, para as gestantes que buscam essa preparação para o parto natural, que compareçam nesse endereço, para que entendam um pouco mais a respeito do que está acontecendo com ela e também que possam até ajudar umas outras pessoas nessa situação. Então, compareçam na Constantino Nery, a partir das 19 horas, desculpa, e o meu telefone é o 8228-3155 para qualquer dúvidas. Obrigada, Alice. Você que tem do outro lado, são 11 horas e 30 minutinhos, e esse foi mais um quadro do Saúde Nota 10. Saúde Nota 10. Oferecimento Vick Vaporubi. Alívio da tosse, congestão nasal e mal-estar em 5 minutos. Muito bem. A gente continua falando de saúde. São 11 horas e 30 minutos, porque o calendário anual de proteção contra o vírus em si, sinal respiratório, principal causador de bronquite e pneumonia em crianças, foi aberto ontem aqui no Amazonas. A gente já tem as imagens aí dos bebês, né? Principalmente bebês prematuros ou que tenham tido algum tipo de risco durante o parto, que sejam portadores de doenças congênitas, precisam receber essa medicação. É interessante, porque é uma medicação bastante cara, conhecida como polivizumab, que custa, para se ter ideia, Marcelo Asmar, 4 mil reais uma dose. E nesse período de chuvas, onde esse tipo de vírus circula bastante, há um risco enorme para essas crianças, para essas crianças que a gente observa, por exemplo, aqui nas imagens. Por isso, em quatro maternidades aqui da capital, na Ana Braga começou ontem, o atendimento vai ser toda quarta-feira, semanalmente. Você já pode procurar para fazer aí a imunização da sua criança. E também vai acontecer no Instituto da Mulher, Dona Lindu, onde o atendimento começa na quinta-feira. E na maternidade Moura Tapajós, ali na Zona Oeste da capital, no dia 18. E na maternidade Balbina Mestrinho, também no dia 20 de janeiro. Então, são nessas quatro unidades de saúde que atendem, principalmente, mulheres, gestantes e crianças, que vai acontecer todo esse trabalho de imunização, que vai de janeiro até maio. Esse é o período. Vamos em frente com o programa da comunidade. A gente vai trazer agora uma informação de quem precisa de remédio e enfrentou alguma dificuldade na central de medicamentos. A repórter Marquinhos Pereira acompanhou tudo e traz os detalhes aqui na tela. Na segunda-feira, essa mulher voltou para casa sem o remédio da mãe dela, que mora no interior e tem mal de Alzheimer. O que disseram para a senhora lá dentro? Que não está em falta e não tem previsão de chegar. Essa auxiliar de serviços gerais também enfrentou o mesmo problema. Não consegui nos outros cursos. Eu vou atrás de novo. Até aqui tem a receita dele. Está difícil conseguir? Está muito difícil. Quem depende da central de medicamentos do Amazonas tem reclamado da falta de remédios. Essa foto foi tirada por um dos usuários e mostra a lista dos que estão em falta. Ao todo, 25 tipos. Nesta quarta-feira, havia movimentação nos setores de recebimento e distribuição da central. De longe, foi possível ver a saída de algumas caixas e funcionários organizando as outras. A nossa entrada não foi permitida. Olha, a gente tem uma nota aqui de esclarecimento da central de medicamentos, da Secretaria do Estado da Saúde, que diz o seguinte. A direção da central de medicamentos do Amazonas disse que a lista mostrada... Pode passar aí, diretor, por gentileza? A mostrada na reportagem tem dados da semana passada em que todos os remédios estão em processo de aquisição. E logo o estoque será normalizado. E alguns itens daquela lista que a gente mostrou aqui na reportagem são de responsabilidade do Ministério da Saúde. Vamos em frente com o programa da comunidade. Você que está ligado com a gente vai ver já já depois do intervalo destaque de polícia. Coloca na tela as imagens que mostram um assalto a um dono de loteria aqui da capital. Coloca na tela aí, Cristiano. 11h34, assalto. As imagens de câmeras de segurança flagraram esta situação na zona oeste, Vila da Prata. O dono de uma loteria para o carro, tenta estacionar e logo é abordado por uma dupla armada. E muito perigosa e que de maneira violenta leva 190 mil reais a destaque de polícia que você acompanha com a gente já já depois do intervalo. E muito perigosa e que você acompanha com a gente já depois do intervalo.